Exatamente, e com muita emoção esta manhã, houve aqui uma homenagem às vítimas o ano passado da árvore, o Carvalho que caiu exatamente neste local e que matou 13 pessoas, farindo ainda mais de 50. As famílias têm vindo aqui homenagear, têm posto velas, flores e também durante a procissão, que aconteceu há sensivelmente 15 minutos, foram homenageadas as vítimas por parte das entidades oficiais, também por parte da igreja, foram lidos aqui alguns poemas, as pessoas estão bastante comovidas ainda, as famílias vieram depositar flores, há ainda essa recordação recente daquilo que aconteceu, faz exatamente um ano que aqui apareceram 15 pessoas, mais de 50 ficaram feridas, depois há ainda esse inquérito que decorre neste momento por parte do Ministério Público, que ainda não está concluído, já que poderá haver ou não aqui indícios de crime por negligência por parte dos responsáveis por este jardim onde a árvore se encontrava, e neste caso é a Câmara de Funchal, estão constituídos e arguídos o Presidente da Câmara, também a vereadora com responsabilidade no ambiente e ainda o responsável dos jardins. As pessoas continuam a vir aqui, este ano menos pessoas, muito menos pessoas, há quem diga que este ano apenas participaram cerca de 10, 20% daquilo que é habitualmente nestas festas da Padroeira da Madeira, é feriado na Madeira, Nossa Senhora do Monte é a Padroeira da Madeira, mas este ano de facto afrouxou bastante, as pessoas ainda têm na memória recente essa tragédia do ano passado e por isso mesmo, se calhar, preferiram não vir por aqui. Esta festa também é uma festa de imigrantes, mas este ano também há muito menos imigrantes aqui a se dirigir a esta festa. Aconteceu a missa por volta das 11, depois a procissão, agora há uma vigília à Nossa Senhora e depois praticamente acabam os festejos religiosos, já que depois é aqui na rua com arraial, com barracas, com comes e bebes. Este ano, muito mais como dito também, já que quer o fogo de artifício, o fogo de estalo e também a música, tem que ter sons decibéis muito mais baixos, porque uma das razões que são apontadas para a queda da árvore o ano passado aqui no Largo da Fonte, foi exatamente os altos decibéis que saíram da música e do fogo e que fizeram o terreno, de certa forma, abalar um bocadinho e a árvore já não estaria em perfeitas condições de cair sobre as pessoas, matando então, recordo, 13 pessoas, 13 pessoas e ferindo mais de 50 outras pessoas. Nesta altura, como disse, decorrem de um inquérito por parte do Ministério Público, a conclusão do inquérito está prevista para o próximo mês de setembro.